Na próxima sexta-feira, 18, é dia do médico. Bons e variados médicos é quase sempre sinônimo de um bom plano de saúde. E em Santarém, quem tem um quadro de bons médicos, de diferentes especializações, é o Plano Paz. O Plano Paz está no mercado Santarém há 13 anos. Conta com médicos de 15 especialidades diferentes. E o melhor, tem o apoio do maior hospital privado do município, o São Camilo. São 70 leitos à disposição dos associados, com 5 salas de cirurgia. Toda uma estrutura com mais de 150 profissionais que trabalham no São Camilo para servir bem e melhor o cliente do Plano Paz. A mensalidade está ao alcance do seu bolso. Plano de saúde em Santarém é Plano Paz. O Plano do São Camilo, o maior e mais moderno hospital particular de Santarém. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto